Este livro dedica-se à arte de realizar seu desejo. Ele lhe fornece um relato do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, um caminho claramente definido para a realização dos seus sonhos. Se fosse possível levar a outro a condição por meio de argumentos racionais e exemplos detalhados, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. No entanto, raramente é possível fazê-lo por meio de sentenças escritas ou argumentos, já que para aqueles de julgamento fraco, sempre parece plausível dizer que o autor foi desonesto ou iludido e, portanto, que sua evidência foi adulterada. Consequentemente, omiti propositalmente todos os argumentos e depoimentos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência, como revelada neste livro. O sucesso pessoal vai se mostrar muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Neville Goldart Capítulo 1 A lei e sua operação O mundo e todos dentro dele correspondem à consciência do homem objetivada. A consciência é a causa, bem como a substância de todo o mundo. Por isso, é a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de se operar essa lei irá permitir-lhe realizar tudo o que deseja na vida. Armado com o conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Essa realidade pode, por uma questão de clareza, ser comparada a um fluxo que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. Afim de operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino. O subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime estas ideias sobre o subconsciente. O subconsciente recebe ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, primeiramente, conceber uma ideia e então imprimir a ideia concebida sobre o subconsciente, todas as coisas evoluem fora da consciência. Estém essa sequência. Nada pode ser feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que sobre ele é impresso. O subconsciente não dá origem a ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente sente serem verdade e, de uma forma conhecida apenas por ele, objetifica as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade para escolher a ideia que vai entreter, o homem possui controle sobre a sua criação. O controle do subconsciente é atingido por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou o ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Contempla sentimentos como fatos existentes em si mesmo e, com base nessa hipótese, prossegue para dar-lhes expressão. O processo criativo começa com uma ideia e o seu ciclo segue um curso que se inicia com o sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas sobre o subconsciente por intermédio dos sentimentos. Sentimentos Nenhuma ideia pode ser impressa sobre o subconsciente até que seja sentida, mas, uma vez que sentida, seja ela boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. O sentimento é o primeiro e único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir sobre o subconsciente estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringir ou suprimi-los, mas sim a disciplina de imaginar e entreter apenas sentimentos que contribuem para a sua felicidade. O controle de seus sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, tampouco pense de forma favorável sobre o que é errado. Não se debruce sobre a imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir tais limitações sobre o subconsciente. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que seja feito a vós ou a outrem. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento gera uma impressão subconsciente, e a menos que seja compensada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, deve ser expresso. Dentre dois sentimentos, o dominante é o que é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir eu vou é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. O que você achar que é sempre dominará o que sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como o estado que é, em vez de um estado que não é. A sensação precede a manifestação, e é a base sobre a qual toda manifestação repousa. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e ostenta a marca inconfundível de suas emoções predominantes. Sentirem intensamente algo errado sem dar voz ou expressar esse sentimento é o início da doença, tanto no corpo quanto no ambiente. Não entretenha o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois frustração ou desapego quanto a seus resultados resultam em doenças. Pense e sinta unicamente sobre o estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são trazidas à tona por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo da operação do subconsciente, isto é, o controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou a sorte não é responsável pelas coisas que acontecem com você, tampouco é o destino, o autor de sua fortuna ou azar. Suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente é não seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. O subconsciente não está preocupado com a veracidade ou facidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro. Sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade, que é declarada como verdade. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetificar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual o mundo é formado. E uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que sobre ele foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento sobre ele impresso. O seu sentimento, como fato existente dentro de si mesmo, imediatamente ajusta-se para produzir, no mundo externo ou objetivo, a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as manifesta até o último detalhe, sejam ou não benéficas. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que você teria caso já tivesse obtido o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com ele próprio. A maneira como será expresso ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Sentir um estado, um imprime sobre o subconsciente. Portanto, se você insistir em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceitará o sentimento de dificuldades e obstáculo, como seu pedido, e passará a reproduzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe as ideias por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre dá forma. Portanto, o subconsciente sempre manifesta a ideia na semelhança e forma do sentimento, por meio da qual foi recebida. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir sobre o subconsciente a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja de um servo com um mestre, como era antigamente concebida. Os antigos profetas chamavam-no de escravo e servo do homem. São Paulo, personificando-o como uma mulher, disse O subconsciente, de fato, serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma distinta aversão pela compulsão e responde melhor à persuasão do que ao comando. Consequentemente, assemelha-se mais à amada esposa do que ao servo. O marido é a cabeça da mulher. Pode não ser verdade no que diz respeito ao homem e mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade com relação ao consciente e subconsciente ou ao aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu ao escrever Este é o grande mistério Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo e serão os dois uma só carne é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é, em verdade, una e indivisível, mas, do ponto de vista de criação, ela aparenta ser dividida em dois. O consciente objetivo, ou aspecto masculino, é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Assim, pressupondo o sentimento que já seria seu caso possuísse o seu objetivo, o subconsciente move-se para construir exatamente aquilo que você pressupõe. Seus desejos não são inconscientemente aceitos até que você assuma o sentido de sua realidade, pois, somente através do sentimento, uma ideia é subconscientemente aceita. E só através dessa aceitação é que pode ser expressa. É mais fácil atribuir o seu sentimento a eventos no mundo do que admitir que as condições do mundo refletem o seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior, assim como dentro, fora. Um homem não pode receber nada que não lhe seja dado do céu. E o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível você ver qualquer coisa que não seja o conteúdo da sua consciência. Seu mundo, em todos os detalhes, é sua consciência objetivada. Os estados objetivos são testemunhos das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta numa mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro. E, considerando que a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, por seu sentimento, determina a criação. Você já é o que quer ser, e sua recusa em acreditar nisso é o único motivo pelo qual você não vê essa situação. Procurar no exterior por aquilo que você não sente que você é é o mesmo que procurar em vão, pois nunca encontramos o que queremos. Encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e possui apenas o que está no consciente de ser ou possuir. Aquilo que possui é dado. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento de desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é a sua maior realização. No entanto, até que o controle perfeito seja atingido, de modo que, apesar das aparências, você sente tudo o que quer sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar seus estados desejados. Estes são os dois portões para o subconsciente. Estes são os dois portões para o subconsciente.